Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, picapes pequenas à venda a partir de R$ 6.000. Eu fiz uma seleção com Fiat Fiorina Estrada, Ford Pampa, Chevrolet Chevy e Volkswagen Saveiro, com preço entre R$ 6.500 e R$ 49.900. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Eu vou deixar uma meta de 3.000 likes. Se esse vídeo chegar a 3.000 likes, eu faço mais um vídeo com picapes pequenas à venda. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Fiat Fiorino, ano 1989. Motor 0.5 álcool. Recima em branco. Diz a descrição. Picape na cor preta. Faixas laterais da Fiorina LX. A pintura do carro não está muito boa, tem detalhes. Mas está bom o carro para o trabalho. Ela está com a frente da Fiorina a partir de 91. Pneus do carro aparentemente meia vida. O interior do carro está razoável. Tem fuso nos bancos. Está com os painéis de portas. Está com o volante Momo 3 raios. Carro básico com direção mecânica. Motor 1.5 álcool. Motor Fiasa. Motor tem 71,4 cavalos de potência e 12,9 kgfm de torque. Capacidade de carga da Fiorina é 620 kg. É bem superior à capacidade de carga das suas concorrentes na época. 180.000 km rodados tem aqui. Essa Fiorina encontra sim. A parecida de Goiânia e Goiás. E o preço é R$ 6.500. A tabela Fiat desse carro é R$ 6.305. Está um pouco acima da tabela. Porém, Fiorino é vendido acima da tabela. É um carro que se valorizou muito nos últimos anos. Isso porque a procura aumentou. A próxima é a Fiat Fiorino. Ano 1993. Modelo 1994. Carro todo reformado. Gastei muito no motor. Mas está sem compressão. É o que diz o vendedor. Fiorino na cor prata. Carro está em bom estado de conservação. Pintura está boa. Rodas de aço pintadas de preto. Carro está muito bom no pneu. Por dentro o carro está em bom estado. Foração dos bancos, foros de portas. Massa dentas internas. O carro tem som. Carro muito original. Por dentro e por fora. O vendedor gravou um vídeo falando sobre o veículo. E ele vai explicar o que ele gastou no veículo. Olha a bichinha zerada aí. Olha. Tudo zeradinho. Lanterna zerada. Freezer tudo novo. Freezer comprado no Mercado Livre. Pneuzão tudo zerado. Ela está um pouco suja, né? Que estava chovendo. Estava garuando. Então sujou um pouco. Esse retrovisor é tudo novo. Coloquei tudo novo esse retrovisor. Olha. Os pneuzão tudo novo. Os quatro. Zerado. O step também é zerado. Olha o step. O step é zero. Tudo limpinho. Bateria na garantia. 350 para a bateria. Espera aí. Deixa eu arrumar o capô aqui. Aqui dentro dá para ver dentro aqui, ó. Kit de embreagem novinho aqui dentro. Zerado o kit de embreagem. Cabo, bobina, vela. Tudo novo. Bomba d'água. Bomba d'água zerada também. Mas não vai dar para ver aqui, não. Dá para ver ela aqui embaixo. Aqui, ó. Zerada a bomba d'água. Cabeçote foi feito. Aqui o... Hidrováculo zero. 350 para o hidrováculo de freio, ó. Cilindro mestre zerado também, ó. Filtro de combustível, filtro de óleo. Tudo zero. Só pegar e andar. Essa Fiat Fiorina é equipada com motor Fiasa 1.0, motor carburado, mesmo motor do Uno Mille, motor B econômico. Essa Fiat Fiorina encontra-se em Cotia São Paulo e o preço é R$ 10 mil. A próxima é a Ford Pampa. Ano 1989. Pampa GL Alcoo CHT 1.6. Licenciado até outubro de 2023. Recibo em branco no meu nome. Aceita a cordeão na troca. Diz a descrição. Picape cinza, um cinza escuro, parece preto. Pintura do carro, tá mais ou menos, tem detalhes. Alguns amassados. Rodas originais de ferro, pretas. Pneus do carro, aparentemente meia vida. Faixas laterais, espelhos originais. Motor 1.6, CHT, álcool. É um carro básico com direção mecânica. O interior do carro, tá mais ou menos, tá com volante original 2 raios. Banco interiço, fação do banco, tá boa. Dá pra ver aqui, que a manivela de subir e descer o vidro do lado do motorista, tá quebrada. É um carro que tem alguns repares pra fazer. Por isso que esse carro tá com preço bem abaixo de mercado. Pampa é um carro muito valorizado. Dificilmente você vai conseguir comprar uma Pampa por menos de R$ 10 mil. Essa Ford Pampa encontra-se em Jales São Paulo. E o preço é R$ 9.500. A próxima é a Fiat Fiorino, ano 1990. Conservado. Motor 1.6 a gasolina, vermelho. Sem opcionais. Documentação ok. Parcela no cartão de crédito em até 2x. Só parcela no cartão. Diz a descrição. Pintura do carro, tá boa. Tá com rodas de aço, com calotas, pretas. Pneus do carro estão bons. O interior do carro tá em bom estado. Foração dos bancos, boa, dois lugares. Volante original. Carro tá ok por dentro. Carro básico com direção mecânica. Equipado com motor C-Vel. Motor 1.6. Carburado. Com 84 cv de potência e 13,2 kgfm de torque. Essa Fiorino encontra-se em Campinas, São Paulo. E o preço é R$ 12.300. A próxima é feita de estrada, ano 2002. Em dias, no jeito de transferir. Diz a descrição. Picape cinza. Cedireça hidráulica, vidros elétricos. É a versão Adventure. 1.6 16 válvulas. Pintura do carro. Tá mais ou menos. O que parece arranhões na pintura. São adesivos. Provavelmente adesivos da campanha política. Rodas de ferro. Pneusado aparentemente meia vida. Estrelos laterais. Quebra-mato. Arraque de teto. Faróis e lanternas do carro. Tem engate traseiro. No interior do carro. Tá razoável. Bancos com forro. Carro a gasolina. A tabela FIPE dessa estrada é R$ 21.581. O vendedor pede R$ 14.000. Também abaixa a tabela. Essa FIPE de estrada encontra-se em Palmas, Tocantins. E o preço é R$ 14.000. A próxima é a FIPE de Fiorino. 1.5. Ano 1996. Tem detalhes de lataria. Como todo carro velho. Boa de estrutura. Boa de mecânica. Boa de suspensão. Tem ar quente. Volante esportivo. Vidro traseiro com janela basculante. Bancos de couro. Calhas de portas. Tem rádio CD player. Documentos ok. Tudo pago. Aceito moto de menor valor como parte de pagamento. Diz a descrição. Picape na cor verde. É um verde escuro. Pintura do carro. Não tá ruim. Tem detalhes. Como o vendedor falou. Mas não tá ruim de pintura. Rodas de aço com calotas. Pneus do carro. Meia vida. O interior do carro tá em bom estado. Bancos em couro. Fuação dos bancos muito boa. Volante esportivo com o logotipo da Fiat. Ar quente. Som. Direção mecânica. Motor Fias 1.5. Motor com 67,3 cv de potência. E 12 kgfm de torque. Motor a gasolina com engenharia eletrônica. Essa Fiat Fiorina encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 15.900. A próxima Ford Pampa. Ano 1994. Pampa 1.6. Toda reformada. Pneus novos. Motor novo. Diz a descrição. Pintura do carro tá boa. Alguns pequenos detalhes na tampa da caçamba. Marca de uso. É um carro for usado pro trabalho. Rodas originais. Pneus estão bons. Como diz a descrição. Bancos individuais. Dois lugares. Bancos tá boa. Foros e portas. Tá com as maçanetas internas. Volante original dois raios. Essa Pampa é álcool. 180 mil quilômetros rodados tem aqui. Essa Ford Pampa encontra-se em Goiânia, Goiás. E o preço é R$ 16.000. A próxima Volkswagen Saveiro Surf. Ano 1992. Pneus bons. Básica. Suspensão toda revisada recentemente. Em placada 2022. Só pegar, transferir e rodar. Diz a descrição. Pintura do carro. Pelo que dá pra ver aqui tá boa. Farol de neblina. Capota marítima. Tá com rodas de ferro. Originais. Pneus do carro estão meia vida pra bons. O interior do carro tá em bom estado. Bancos em couro. Dois lugares. Faça um dos bancos muito boa. Tá com volante esportivo. Três raios. Aqui não tem os equipamentos do carro. Disca de direção mecânica. Dá pra ver aqui pela foto de dentro. Que o carro tem vidros elétricos. Pelo menos. Botão 1.8. Motora a gasolina. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em GQE Bahia. E o preço é R$ 17.000. A próxima é Chevrolet Chevy. Ano 1991. Impecável. Raridade. Nada por fazer. Lataria intacta. Sem nenhum podre. Carro top. Placas já do modelo novo. Um dos melhores carros. GM. Motivo da venda. Pouco uso. Diz a descrição. Picape branca. Picape tá bonito. Pintura muito boa. Tem farol de milha. Carro tá muito original. Rodas originais. Pneus aparentemente meia vida. Rodas A13. Capota marítima. É original. Essa capota marítima. Dá chefe mesmo. Mesmo modelo da época. O interior tá em bom estado. Dois lugares. Façamos bancos tá boa. Carro tá todo original. Por dentro também. Volante original. Dois raios. Painéis de portas. Massa e netas internas. Tudo ok. Carro básico. Com direção mecânica. Motor 1.6. A gasolina. Caçamba do carro tá em ótimo estado. Do assoalho da caçamba. Muito bom também. Carro em ótimo estado de conservação. Essa Chevrolet Chevy encontra-se em Taquari Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 19.500. A próxima Volkswagen Saveiro CL 1.6. Ano 2000. Saveiro CL 1.6 original a álcool. Ano 2000 bem conservado. Diz a descrição. Carro bem raro. Carro 2000 a álcool. De fábrica. Segundo o vendedor. É a Saveiro Bola. Branca. Pintura do carro. Pelo que dá pra ver nas imagens tá boa. Placa do Mercosul. Roda de aço com calotas. Pneus do carro. Meia vida pra bons. O interior do carro tá em bom estado. Flação dos bancos tá boa. Flação dos bancos com tecido original. Volante original de três raios. Painel básico sem contagiros. Pois se trata da versão de entrada. Carro básico com direção mecânica. 197.283 km rodados. Se for originar essa quilometragem é um carro pouco rodado. Ainda mais pra um carro de trabalho. Protetor de caçamba. Botão 1.6 álcool. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em Campina, São Paulo. E o preço é 22.990 reais. A próxima é a Fiat Fiorino. 1.0. Ano 1995. Picape vermelha. Tem ar quente. Direção mecânica. Pintura muito boa. Picape muito bonita. Picape muito original. Com rodas de ferro originais. Pneus muito bons. Caçamba do carro tá em ótimo estado. O interior do carro também todo original. Em ótimo estado. Carro parece carro zero por dentro. Volante original dois raios. Forração dos bancos muito boa. Força de portas. Muito novo por dentro e por fora. Carro tem nota fiscal. Todos os manuais. Aqui uma raridade pra colecionador. 102 mil quilômetros rodados. Ex-carre a gasolina. Essa Fiat Fiorino encontra-se em Blumenau, Santa Catarina. E o preço é 29.900 reais. A próxima é uma Fiat Strada Working ano 2010. Sem detalhes, tem na descrição. Picape branca, pintura muito boa. Rodas de ar com calotas. Calotas imitando as rodas da estrada de ventre. Calotas pretas, muito bonitas. Tem engato traseiro. Protetor de caçamba. Travas elétricas, alarme, som. A direção mecânica. 168 mil quilômetros rodados. Motor 1.4 flex. Não tem nenhuma foto do interior do carro. Essa Fiat Strada encontra-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o preço é 30 mil reais. A próxima é a Fiat Strada Fire 1.4 CE. Ano 2005, modelo 2006. Vermelha com 140 mil quilômetros rodados. Toda revisada. Placa do Mercosul, direção hidráulica. É uma Estrada Fire. Motor 1.4 flex. 140 mil quilômetros rodados apenas. Carro completo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, alarme, som. Carro foi todo reformado recentemente. Pintura muito boa. Um vermelho escuro, quase vinho. Rodas de liga leve da Estrada Adventure. Pneu usado tá minha vida. Não tem nenhuma foto do interior do carro. Essa Estrada foi adquirida em leilão público da Receita Federal. Então esse carro tem essa passagem por leilão. Mas trata-se de um carro bem completo. Essa Fiat Estrada encontra-se em Monganguá, São Paulo. E o preço é R$ 35 mil. A próxima é a Fiat Fiorino, 1.5 MPI, ano 1997. Carro acima da média, nunca bateu. Totalmente revisado. Todos os vidros, faróis e lanternas originais. Hoje em dia não se vê na rua. A mais nova anunciada em Minas Gerais. Duvido ter outra igual. Vendo, troca ou financio. Diz a descrição. Picape prata. Versão Trekking. Com motor 1.5 Fiasa. Motor desse carro, já é um motor mais moderno. É o mesmo motor que equipava o Palio. E que equipava também as primeiras Fiat Estrada. Motor com engenharia eletrônica multiponto MPI. Motor a gasolina. Picape tá bonita, pintura muito boa. Carro na cor prata. Tem rodas de liga leve, grafite. Pneus do carro muito bons. Faixas originais da versão Trekking. Faróis auxiliares. No Santo Antônio. O interior do carro tá em ótimo estado. Faça um dos bancos, muito boa. Volante de 4 raios. O carro tem vidros, traves elétricas, alarme e som. A direção é mecânica. Quilometragem aqui tem 176, deve ser 176 mil quilômetros rodados. Essa Fiat Fiorina encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 39.900. A próxima é o Volkswagen Saveiro Summer, ano 1997. Carro preto. Pintura do carro tá boa. Essas rodas desse carro deve ser em área 17. Rodas muito bonitas. Pneus estão bons. Tá com lanterna traseira fumê. Engato traseiro. Capota marítima. O interior do carro tá em bom estado. Forração dos bancos, tá boa. Bancos é caro. Couro e tecido. Volante 4 bolas. Painel completo. 1997. Último ano da Saveiro Summer. Essa aqui já tem ingressão eletrônica. Motor 1.8. A gasolina. 150 mil quilômetros rodados tem aqui. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em Canela, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 45.000. A próxima é o Volkswagen Saveiro Sunset 1.8. Ano 1994. Pica preta. 243 mil quilômetros rodados. Muito novo pro carro 94. Saveiro a gasolina. Pintura do carro, pelo que dá pra ver nas imagens. Tá boa. Saveiro muito bonita preta. Com essas lanternas traseiras fumê. Muito bonita mesmo. Rodas BBS. Muito top essas rodas. Faróis de milha. Faróis de neblina. Protetor de caçamba. Capota marítima. Carro completo. Essa Saveiro tem ar-condicionado. Vidros, travas. Retrovisores elétricos. Alarme. Só não tem direção hidráulica. O interior do carro tá em ótimo estado. Fuação dos bancos muito boa. Bancos recaro. Os forros das portas. Com o mesmo tecido dos bancos. Volante de quatro bolas. Picape muito top mesmo. Até retrovisores elétricos. Pneus do carro muito bons. Carro tem som. Painel completo com contagiiros. Essa Saveiro é como se fosse um Gol GTS. Equipada com motor 1.8S. Um motor 1.8AP mais forte. Que o do Gol GL, por exemplo. E da Saveiro GL. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em Massaranduba, Santa Catarina. E o preço é R$ 49.900. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Sérgio Nunes, Alexânia Goiás. João Alberto de Oliveira. Campo Mourão, Paraná. João Penha. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Alexandre Mesquita no táxi em João Pessoa, Paraíba. Eduardo Stanziola. UBA, Minas Gerais. Adilton Reis. Valença, Bahia. Arjimiro Pedro. Marabá, Pará. Walter Salomão. São Paulo, Capital. Manuel Rodrigues. Redenção, Pará. João Filho. Medicilândia, Pará. Humberto Severiano. Recife, Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho